Quando chegar aos 30, serei uma mulher de verdade, nem Amélia, nem ninguém, um belo futuro pela frente e um pouco mais de calma, talvez. E quando chegar aos 50, serei livre, linda e forte, terei gente boa ao meu lado, saberei um pouco mais do amor e da vida, quem sabe. E quando chegar aos 90, já sem força, sem futuro e sem idade, vou fazer uma festa de prazer, convidar todos que amei, registrar tudo que sei e morrer de saudade.